Eu tô te ligando, amigo Pra te incomodar mais uma vez E não é novidade Outra vez o assunto é sobre a minha instância Ela perdi um tempo E nesse tempo não fiquei com ninguém Mas ela fez diferente Esqueceu da gente e já tá contra alguém Falando de amor Em outro abraço Tentando esquentar o que ainda nem esfriou E nós dois tava me enganando E perdi um tempo pra que se era outro Falando de amor Em outro abraço Tentando esquentar o que ainda nem esfriou Em nós dois tava me enganando E perdi um tempo pra que se era outro O tempo todo Ela tinha outro Ele pediu um tempo E nesse tempo não fiquei com ninguém Mas ele fez diferente Esqueceu da gente e já tá contra alguém Falando de amor Em outro abraço Tentando esquentar o que ainda nem esfriou Em nós dois Tava me enganando E perdi um tempo pra que se era outro Falando de amor Em outro abraço Tentando esquentar o que ainda nem esfriou Em nós dois Tava me enganando E perdi um tempo pra que se era outro O tempo todo Era outro Falando de amor Em outro abraço Tentando esquentar o que ainda nem esfriou Se esfriou em nós dois Tava me enganando E perdi um tempo pra que se era outro O tempo todo Era outro O tempo todo Ela tinha outro O tempo todo se era outro